Fala, Corujinha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. Este é um vídeo demonstrativo do simulado sobre a lei orgânica do município de Barra Mansa. O simulado contém 60 questões com gabarito comentado. Se você gostar deste vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Vem comigo conhecer a primeira questão. De acordo com a lei orgânica do município de Barra Mansa, analise as afirmativas a seguir e assinale a opção verdadeira. Primeira afirmativa. É isento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana o prédio ou terreno destinado à moradia do proprietário de pequenos recursos que não possua outro imóvel nos termos e no limite do valor que a lei fixar. Dois. O município de Barra Mansa é uma unidade do território do estado do Rio de Janeiro, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia política, administrativa e financeira, nos termos assegurados pelas constituições federal e estadual e pela lei orgânica. Três. A criação e supressão de distritos compete ao município, observada sempre a legislação estadual. Então, temos aqui na A, apenas uma assertiva está correta. Na B, apenas duas assertivas estão corretas. Na C, nenhuma assertiva está correta. E na D, diz que todas as assertivas estão corretas. Esse é o nosso gabarito. É exatamente isso. Todas essas três afirmativas estão corretíssimas. Confirmando aqui o gabarito D. Artigo 1º. O município de Barra Mansa é uma unidade do território do Rio de Janeiro, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia. Isso aqui é uma questão de prova. Autonomia política, administrativa e financeira, nos termos assegurados pelas constituições federal e estadual e pela lei orgânica. Artigo 2º. Os limites do território e do município só podem ser alterados na forma estabelecida nas constituições federal e estadual. Parágrafo único. A criação, organização e supressão de distritos compete ao município, observada a legislação estadual. Artigo 135. É isento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana o prédio ou terreno destinado à moradia do proprietário de pequenos recursos que não possua outro imóvel nos termos e no limite do valor que a lei fixa. Então aqui, primeira questão, gabarito D. Questão 2º. Nos termos da lei orgânica do município de Barra Mansa, salvo disposição em contrário na Constituição Federal e na própria lei orgânica, as deliberações da Câmara Municipal e de suas comissões serão tomadas. Então, as deliberações da Câmara e de suas comissões serão tomadas. Alternativa A, por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. B, por dois terços de seus membros. C, por maioria de votos, presente dois terços. Ou D, por maioria de votos, presente a maioria relativa de seus membros. Temos aqui como gabarito a alternativa A. Essas deliberações serão tomadas por maioria de votos, estando presente ali a maioria absoluta de seus membros. O que seria a maioria absoluta? É a metade mais um do total de vereadores da Câmara. Então aqui, questão 2, gabarito A. Artigo 18. As deliberações da Câmara e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição encontrária na Constituição e na Lei Orgânica. Para adquirir o simulado sobre a Lei Orgânica do município de Barra Mansa, que contém 60 questões com gabarito comentado, você vai investir apenas R$ 18. Feito o pagamento, você enviará o comprovante, o seu nome completo, o seu CPF e o seu e-mail para o zap. 21-967-56-1113. O simulado, ele é em PDF, é 100% digital. Ele será enviado por e-mail no mesmo dia que o pagamento for confirmado na conta. Para facilitar a compra, aqui está a minha chave Pix. E para facilitar o seu contato conosco, temos aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp. Não perca tempo em adquirir já o seu simulado. Vem para a terceira questão. De acordo com a Lei Orgânica de Barra Mansa, o vereador poderá licenciar-se, exceto, vamos em busca da incorreta, licenciar-se por motivo de doença, o que temos na alternativa A, na B, para fazer curso de capacitação de interesse pessoal ou do município, C, para tratar-se remuneração de interesse particular, D, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. A nossa exceção aqui é o que temos na B. A B misturou tudo, misturou um caso aqui de interesse particular com o do município. Então, aqui não tem nada a ver com nada. Tudo bem? É a incorreta. Confirmando aqui, gabarito B, artigo 30. O vereador poderá licenciar-se por motivo de doença para tratar, uma informação importante aqui, sem remuneração, para tratar de interesse particular, essa licença é sem remuneração, desde que o afastamento não ultrapasse o prazo de 120 dias por sessão legislativa, ou seja, 120 dias por ano. Cada sessão legislativa da Câmara corresponde a um ano, é o período da sessão legislativa. E para desempenhar missão temporária de caráter cultural ou de interesse do município e, no caso, de gestação. Então, aqui confirmamos o gabarito da terceira questão. Quarta questão. De acordo com a lei orgânica de Barra Mansa, são leis complementares, exceto alternativa A, código de posturas, é um tipo de lei complementar, B, código orçamentário, C, código de obras, ou D, plano diretor do município. Olha aqui, aqui não é, é algo que temos aqui na B, código orçamentário. Não é código orçamentário, e sim código tributário. E a gente deve obedecer o que está na lei orgânica. Ah, mas fala sobre dinheiro, não, não tem nada a ver tributo com essa parte aqui de orçamento, são coisas diferentes. Então, aqui, artigo 46. As leis complementares, elas somente serão aprovadas, isso também é uma informação importante, elas serão aprovadas se obtiverem, aqui, a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único, serão leis complementares, dentre outras previstas na lei orgânica. O código tributário do município, não é código orçamentário, sim tributário. O código de obras, o código de posturas, o estatuto dos servidores, a lei que institui a guarda municipal, a lei de criação de cargos, as funções e os empregos públicos e a lei que institui o plano diretor. Então, isso aqui são matérias, são leis complementares, são matérias de leis complementares. Vamos para a quinta e última questão. São condições para elegibilidade do prefeito e vice-prefeito. E aí, depois, o número de afirmativas corretas é. Então, aqui, nacionalidade brasileira é uma condição, sim. Pleno exercício dos direitos políticos também, o alistamento eleitoral, a afiliação partidária, a idade mínima de 18 anos. Aqui está o erro. 18 anos é para vereador. A idade mínima para prefeito e vice-prefeito é de 21 anos. Por isso que o nosso gabarito aqui é o D. Apenas quatro estão corretas. Confirmando aqui o gabarito, artigo 55. O poder executivo municipal, ele é exercido pelo prefeito, auxiliado, outra questão de prova, auxiliado pelos secretários municipais ou diretores, com atribuições equivalentes ou assemelhadas. Parágrafo único, são condições para elegibilidade do prefeito e vice, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a afiliação partidária, a idade mínima de 21 anos e ser alfabetizado. Então, finalizamos aqui as questões deste vídeo. Espero de verdade que você tenha gostado dessas questões. E se gostou, realmente, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Além do simulado sobre a lei orgânica do município de Barra Mansa, temos também os simulados sobre a LDB, sobre o ECA e sobre a LBI. Não perca tempo em adquirir já os seus simulados. Nunca subestime a força que existe dentro de você. Você é capaz de superar qualquer obstáculo e alcançar grandes conquistas. Você é especial, você vai conseguir. Você é persistente, entendeu? Você precisa acreditar em você e ter constância e persistir. Insista, persista e nunca desista. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.